A situação de vocês aqui, pelo que eu acompanhei, é muito crítica. A questão da água, a questão de saneamento básico, mas eu não vou nem falar de asfalto, que a gente vê uma tristeza, dá um 360 aí, aliás, nas ruas aí, rapidinho, é uma tristeza. Mas o que chama atenção, o que o coração da gente parte, eu passei ainda agora há pouco ali, por várias cacimbas, inclusive uma Augusto Ferraz, como eu mostrei para o senhor, tinha um arran dentro do poço, é uma tristeza. Mas o seu Eurico aqui, ele vai falar como é que ele se sente com a gestão Augusto Ferraz e principalmente com uma covardia, com a humilhação, essa é a palavra certa, não é, seu Eurico? A humilhação que vocês vivem aqui por parte do poder público, na parte de água. A primeira vez que ele veio aqui, eu falei para ele, da sensação como é a política, falei para ele que precisava aqui, ele falou que um dia ele ia tirar um dia para vir tomar uma cerveja e tal, bater um papo, a gente não depende de cerveja, só que ele, depois que foi eleito, nunca veio aqui, nunca veio aqui, nem tomar cerveja, nem porra nenhuma, desculpa a palavra, ele não veio aqui, nunca veio e nem vem. Um dia desse ele já estava ali querendo meter a cabeça dele ali, tá entendendo? Eu de meio não levo voto, eu tenho oito votos na minha família e com quem eu for, vai comigo. Isso é uma tristeza, mas eu queria que o senhor fizesse um pedido aqui para o prefeito, para a gestão, e falar a sua reivindicação por falta de água, porque aqui a gente vê que todos vocês vivem mais em Anacacimba. Eu coloco aqui, a minha bomba sapo queimou, mas eu consegui outra, coloco aqui. Porque se for depender da água do prefeito? Não tem nada, aqui não tem nada, o prefeito não tem nada aqui. Ele já está querendo pedir voto aqui, o que ele tem que pegar aqui é uma lambada, tá entendendo? Nas pernas, não no couro dele, é nas pernas, para ele se mancar. Tatinho, um vereador que tem aqui, o outro safado, votou contra os professores, tá entendendo? Então acompanha esse negócio porque estou lá no meio da gestão, tá entendendo? Como eu te falei, eu tenho um trabalho social, eu vou atrás. Olha, senhorita, eu quero parabenizar pelo trabalho que o senhor faz, belíssimo, melhor do que os vereadores e até mesmo do que o prefeito, porque se eu perguntar aqui de vocês, qual vereador vocês conhecem, vocês vão conhecer bem só o Tatinho mesmo, a qual o senhor citou. Os outros vereadores ninguém conhece, porque parece que eles foram vereador para ficar só lá dentro do gabinete, na casa deles. É, você vai ali, final de semana, o Tatinho está lá de rodada de cerveja, mas ele não vem aqui na comunidade. Quando ele quer voto, ele vem aqui, tá entendendo? Aqui, se você for depender de vereador, de prefeito, você vai morrer de fome. Eu acredito. Porque ele não quer nem saber de ti, depois que tu votou nele, foda-se. Peço para compartilhar, comentar, deixar a sugestão de vocês também, que aqui a gente não está só para cobrar. E aqui a sugestão que eu deixo aqui para o prefeito Augusto Ferraz é que cave o poço. A única sugestão que eu tenho para o senhor só tem essa, cave o poço para o pessoal. Já que o senhor prometeu asfalto, prometeu muitas coisas e não cumpriu, então essa é a realidade. Com as imagens do Elias Braz e a reportagem, a do Fernando Santos. O repórter que sempre leva a verdade, com transparência e credibilidade para o povo virandubense. Aqui, meu amigo, o povo tem voz. É prego batido e ponta virada. 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 É prego batido e ponta virada.